Música A AgriShow 2022 foi sensacional. Quem veio, aprovou. Eu gosto muito da AgriShow para entender as tecnologias e como elas funcionam, para melhor colaborar com a sustentabilidade do mundo. Uma feira muito bem organizada, muito otimizada. Toda a preparação, eu já estive na AgriShow em outros anos passados e achei que está muito mais bem preparada. As dez vezes já em vários anos já, em todos os anos que tem a AgriShow, a gente comparece. Surpreendeu, muita inovação, além do que eu esperava. A gente tem equipamentos e tecnologia e muitas vezes a gente demora para ter contato, entendeu? Então a AgriShow traz, além de equipamentos, traz tecnologia de ponta para o agricultor. E isso é muito importante para a gente. Música O que a AgriShow significa para você? Ah, significa muito. Não só para mim, como para todos os pecuaristas. Ela é um lugar onde você encontra tudo o que você quer para a pecuária. Hoje você tem que buscar conhecimento na área. Sempre tem inovação na área da agricultura, principalmente as grandes empresas, sempre inovando de maquinário. Daqui a algum tempo a gente vai bater os Estados Unidos, vai bater outros países da Europa, porque essa feira e tem outras feiras, mas acho que a mais importante da América Latina é a AgriShow. Nossa semana foi maravilhosa, muito obrigada. Mas a AgriShow não termina por aqui, muito pelo contrário. Nossos canais oficiais continuarão trazendo conteúdos e novidades. Temos a AgriShow Experience, nossa plataforma digital que você pode acessar durante todo o ano e conferir as nossas ações. E também nosso evento físico, AgriShow 2023. Já tem data para acontecer. Te espero. Vem para a AgriShow. Música Música